E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, como vocês sabem, hoje tivemos um anúncio de que amanhã começa o desafio da Bruxa Sombria Todos acordamos e por isso estou aqui no Clash Royale Pra trazer pra vocês aqueles vídeos que eu sempre trago Bom, eu estou aqui na minha conta do desenvolvedor e eu vou mostrar pra vocês aqui a Bruxa Sombria E nós vamos batalhar uma vez com ela, ó, aqui o deck eu montei Com a Bruxa Sombria, no nível 1 vamos batalhar com ela contra o treinador E depois vamos maximizar ela ao nível 5, que é o máximo de cartas lendárias E vamos novamente batalhar contra o treinador Estou levando Cura, Tronco, Espelho, Clone, Zap, Fúria e o Mineiro Pra poder chamar atenção na torre e a minha Bruxa e os Morcegos baterem na torre Só isso, não vou levar Gigante, não vou levar outra top que bate mais Então vamos ver aí como vai ser essa loucura Vamos puxar a batalha aqui com o nosso treinador, mano O Faker, moleque, o treinador Faker, não é o Flex, é o Faker Mano, eu sei que os treinadores são aí cabação e tal, no nível abaixo do Shader Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo a força dessa Bruxa Sombria Vamos colocar ali o nosso Mineiro lá na frente e vamos... Eita, cemitério E vamos clonar tudo assim que possível ali, galera Pra ver a força dessa Bruxa Sombria, nível 1 Olha o que é de... Nossa, olha o que é de morceguinho na tela Já levamos a primeira torre, vamos pra torre principal, joguei Fúria Agora o negócio ficou louco, galera, meu Deus Olha isso que estrago que elas fazem Três coroas na cabeça, rapidão, tranquilão, do treinador Faker Bom, agora chegou a hora, vamos aqui ver a nossa Bruxa E vamos colocar ela no nível máximo Eu já dou com todas as cartas que é necessário pra poder subir ela pro nível 5 Vamos lá, 5 mil pra subir Tamo aí, ó, 750 de vidas, galera Presta atenção nisso daí E também no dano por segundo, que agora foi pra 208, galera Vamos lá, vamos subir ela pro nível 3 aqui Já 20 mil de ouro, eu já coloquei todas as cartas possíveis nela Pra poder só atualizar ela com ouro e tranquilamente botar no nível 5 Ó, 907 de vida, 229 de dano O dano 379 mais 37, 418 Pontos de vida passaram de mil já 1095, é isso aí E agora os morcegos tem nível 13, moleque Nível 13 Se eu clonar ele, ele vai tá nível 14 Que loucura, molecada Que loucura, mano Que loucura, cê é louco Bom, vamos ver aqui Vamos ver aqui Se a gente consegue, é, é, é Clonar não Se eu espelhar ele, né, mano Que loucura, que doideira Até eu fiquei maluco aqui, ó É, se eu espelhar ele Já vai um nível mais alto Vamos lá Bruxa Sombria nível 5 ali Colocando na tela agora, galera Vamos ver ali Dispensei meu tronco antes Coloquei ali Vamos colocar aqui a Bruxa Sombria nível 2 ali, ó É nível 2 espelhar Ah, porque o espelho é nível 1 O meu espelho é nível 1 Vacilei, é Não, mas beleza, de boa, de boa Até é bom porque fica um nível mais de boa Tá, vamos lá Curei minha Bruxa Sombria E soltei ali na frente O mineiro lá na torre Pra chamar atenção de novo Veio o corredor Mas quero que se dane Não é essa Não é esse o intuito Já vai levar a torre ali Vamos clonar Agora é a hora do clone 4 Bruxas Sombrias Nível máximo ali na tela Mais nível 4 Mais fúria Agora, agora já era, moleque Agora já era, moleque Várias Bruxas Sombrias na tela Cara, que loucura Essa Bruxa Sombria Vai mudar o jogo Com certeza, galera Com certeza teremos novas possibilidades Novas estratégias Vai mudar até campeonato Tem a SL dia 15 As finais da SL dia 15 Tem o torneio mundial rolando Então muita coisa vai mudar Tá aí ela No nível 5, galera Nível máximo ali, ó Pontos de vida 1095 Dano 416 Dano por segundo 277 Morcego nível 3 13 Velocidade média Alcança corpo a corpo Porque ela bate muito a forte Ela bate muito forte de perto Então por isso ela é corpo a corpo Mas os morceguinhos dela Vão chegando na torre também E dão um trabalho danado Galera É isso aí Se você tá curtindo esses vídeos Sobre a Bruxa Sombria Já comenta aqui embaixo Quero mais Quero mais Bruxa Sombria Porque eu vou trazer mais vídeos Inclusive mais tarde Ou amanhã de manhã Vou tentar colocar hoje ainda Bruxa Sombria Versus todas as tropas Do Clash Royale Galera Então fica ligado Porque tem muita Bruxa Sombria Além, é claro Do nosso novo Clash of Clans Que tá muito top, galera Tem um vídeo bacana Esperando por vocês Muito louco mesmo Então fica ligado Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Deixa o seu like aqui no canal É isso aí Muito obrigado por estar junto comigo Muito obrigado E sejam muito bem-vindos A todo mundo que chegou Pela live de ontem Pelo em alta ontem Estamos no em alta ainda 24 horas no em alta Muito obrigado a todo mundo Que viu a live Agradecendo aí todos vocês Beleza? Muito obrigado Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me